Oi, eu sou a Mônica do Jogos Imaginários, professora de design de personagens e design de jogos da UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, e essa é minha primeira vez fazendo vídeo aqui para a Retropunk, eu espero que vocês gostem. Então, o assunto que eu vou falar é seja fã dos seus jogadores e das suas personagens. Tá, mas como assim, né? Tem muita gente que diz exatamente o contrário, que enquanto mestres, narradores, mediadores, o termo que vocês quiserem utilizar, por mim não importa, a gente não pode ser fã de personagens e jogadores. Bom, eu venho aqui dizer um pouquinho o contrário. E vamos lá, vamos começar para essa palavra fã. Fã é um diminutivo de fanático. O termo surgiu na Inglaterra, fan, que também é esse diminutivo de fanático, e lá no início, né, era utilizado para designar torcedores aficionados por futebol, né, aqueles conhecidos como hooligans. Ou seja, essa cultura hooligan, apesar de ser muito comum, né, no Reino Unido, ela tinha sim um tom muito pejorativo. Bom, depois, né, se estendeu esse termo fã para vários diversos tipos de cultura de consumo. Fã de música, fã de jogos, né, aqui no nosso caso, bom, fã de séries, fã de cinema, fã de diversas coisas. Enfim, como eu estava dizendo, essa palavra, então, teve um caráter pejorativo por bastante tempo, até que, pelo final do século passado, se começa a compreender o valor cultural do fã, a pessoa fã, e os famosos fandoms. Imagino que vocês já devam ter se deparado com essa palavra. Que são, então, grupos de pessoas afeccionadas por uma mesma coisa. Então, um grupo de fãs de uma mesma coisa é um fandom. E, afinal de contas, né, o fã, ele é o maior consumidor de determinado produto. E nós aqui somos, sim, um fandom de RPG. Podemos não ser, de repente, tão contundentes quando determinados fandoms de objetos da cultura pop, né, que se tem por aí, mas somos, sim, um fandom. Mas vamos voltar ao tópico. Seja fã dos seus jogadores e das suas personagens. Isso não significa ser condescendente, ou ter pena da personagem, salvar aquela personagem de nível 1 que entra sozinha no covil do dragão, né, mas, sim, jogar junto. Por que não dar uma oportunidade de algum tipo de desafio diferente pra essa personagem? É muita chance de que vai acabar se dando mal, mas vai que possa superar de alguma outra forma. Mas, enfim, vamos pensar aqui. Quem é o fandom das suas histórias? Da mesa que você participa, que você mestre? Sim, são os seus jogadores, né? É o, sei lá, o público da sua stream. Então, essas pessoas que vão jogar contigo, vão construir uma personagem com determinados objetivos, com determinadas expectativas de jogo, né, ou até mesmo de narrativa, e quebrar essa expectativa apenas porque, sei lá, quer dar uma lição no jogador, porque fazer TPK é legal, pode ser extremamente frustrante, né? Principalmente, então, né, imagino, pra jogadores iniciantes. Mas, enfim, a ideia de ser fã é jogar junto, né? Nunca essa ideia de mestre versus jogador, mas entender que todos os participantes da mesa são responsáveis por construir a sessão de jogo, sejam um home shots, sejam, seja uma campanha, né, em várias sessões. Tem um game designer, né, e autor, pesquisador, chamado Jesse Shell, que eu gosto muito de usar em sala de aula, eu falo dele em lives também, né, e escreveu esse livro, A Arte do Game Design, e ele fala de quatro pilares de um jogo, estética, mecânica, narrativa e tecnologia. Sendo a estética, essa mais visível, a primeira experiência que a gente tem em algum jogo, e também, para o RPG, vai ter muito dessa construção da aura do jogo, o tipo de experiência, né, que ele, que o jogo quer passar. A mecânica, então, são o conjunto de regras em si, né, a parte ludus, né, que vai nos permitir jogar. A narrativa, então, é essa linearidade, ou não linearidade, mas uma história que está se passando a ação, né, e a tecnologia, então, são os meios tecnológicos feitos, né, desenvolvidos para esse jogo. A tecnologia aqui não nos interessa tanto nessa discussão, mas a gente pode dizer que, tá, não estou dizendo que ela não interessa, nessa discussão ela é um pouquinho menor, mas a gente pode dizer, então, que esse diálogo entre fãs, né, faz com que a soma mecânica e narrativa gere uma boa experiência estética de jogo. Então, utilizando das regras, né, mais a construção narrativa e entendendo os objetivos de todo mundo que está ali na mesa, os objetivos das jogadoras, jogadores, dos personagens, se constrói uma ideia em que todo mundo, né, vai se sentir melhor. O ambiente, né, essa imersão, essa interação. Até porque, né, que imersão que se vai ter no jogo se o mestre está a todo momento querendo matar o meu personagem? A ideia é essa, é entender para que que se criou esse personagem, o que que esse jogador está querendo com esse personagem, nem que seja eu quero matar todo mundo, eu quero só que eu estou aqui para bater e causar dano, ok? Então, crie situações que isso seja possível, né? Mas, enfim, na verdade, essa ideia do mestre que está a todo momento querendo matar a personagem ou que não está nem aí, só pensa no ambiente de mundo e se a personagem está fazendo qualquer coisa, azar dela, vai se dar mal, né? Ela pode até mesmo afastar ou inibir jogadores de se colocarem no jogo, né? De entrarem nessa imersão, nesse ambiente, nessa interação. E até mesmo, de repente, querer continuar a jogar, principalmente no caso de iniciantes. Mais uma vez, não é não matar, né? Mas é criar possibilidades e entender objetivos. Mas, se houver uma morte, faça essa morte ter importância, seja relevante no jogo de alguma forma. A própria noção de diversão é atrelada a isso, né? Nessa sensação de obter sucesso ou não, falha e decepção. Então, de eu ter um objetivo e eu vou conseguir ele a duras penas. Isso é muito mais legal do que simplesmente... Ah, não, ok, isso é quase impossível, eu vou aqui só matar as personagens, eu não estou nem aí. Então, o ser fã tem muito a ver com isso. E se enfrentar obstáculos. Então, se alguém cria, como eu estava dizendo, né? 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 Eu cria uma oportunidade para isso. Outra mais social, a mesma coisa. Os jogadores criam querendo utilizar essas possibilidades. É claro que com obstáculos, né? Não é tudo de mão beijada. O objetivo é essa sensação de vencer obstáculos. Então, a diversão, ela é sim ligada ao sucesso. Todos queremos superar obstáculos. Ou seja, precisa haver dificuldades que sejam superáveis. Transformar as dificuldades em superáveis. Caso contrário, vai ter uma das duas coisas. Ou decepção. Que droga, eu queria fazer uma coisa. Eu vim com determinada expectativa para essa mesa e eu nunca consigo. O jogo não está legal. Decepção. Ou tédio. Não tem desafio nenhum. Eu consigo tudo. Então, seja fã. Dê o que o seu jogador quer, mas faça buscar isso. Coloque obstáculos superáveis de uma forma difícil. E entenda quais são, então, as expectativas da mesa como um todo. E quando o mestre quer que os jogadores vençam, acaba se tornando até mesmo mais divertido. Lógico, deixando isso difícil, né? E é isso que faz essa jornada ser mais divertida, né? E que todos os envolvidos também participem construindo o jogo juntos. Então, seja fã dos seus jogadores e seja fã das personagens dos seus jogadores. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado e muito obrigada pela atenção. Até! Tchau, tchau. Tchau, tchau.